Chegamos aqui a mais um vídeo relativo a capítulo 14 do seu material. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. Como você deve estar vendo aí, a gente está no capítulo 14, onde a gente está falando sobre fontes. Já falei sobre várias características de fontes, já classificamos, já aprendemos quais são os componentes anatômicos de uma fonte, já vimos como aplicar uma fonte genérica no nosso site. No vídeo anterior, aplicamos fontes do Google Fontes e a gente conseguiu ter a ampliação de quase mil fontes ao nosso site. Só que, às vezes, o teu cliente não precisa de mil fontes, ele precisa de uma só e essa única fonte não está no Google Fontes. Como você vai fazer para colocar essa fonte no seu site? Será que é possível? Eu vou te dizer que é muito possível e é nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer. Então, vamos colocar as mãos à obra e vamos começar a praticar. Eu vou dar uma pausa rapidinha na sua aula para contar uma história muito especial que a Recode trouxe aqui para a gente. E como você sabe, a Recode tem iniciativas pelo Brasil inteiro com o objetivo de preparar a galera para o mercado de trabalho. E a história que eu trouxe hoje aqui para você é a do Rafael Silva, que é morador aqui do Rio de Janeiro, da comunidade do Quitanda, aqui em Costa Barros. E ele participou de uma das grandes iniciativas da Recode, que é a Recode Pro. Ele foi um dos selecionados, ganhou um treinamento completo de desenvolvimento full stack. No fim de todo o processo, ele foi contratado e hoje trabalha no setor de desenvolvimento de um grande banco nacional. Se você quiser conhecer a história toda do Rafael Silva, é só você apontar a câmera do seu celular para esse código QR que está aparecendo na sua tela e na nossa página especial que foi criada pela Recode. Vai estar o vídeo completo, que a gente mostrou só algumas cenas aqui e também vários links para você conhecer todas as iniciativas que a Recode traz para você. Se você preferir, o link que está aparecendo aqui também está na descrição do vídeo. Obrigado Recode pelo patrocínio do curso e parabéns a toda a equipe e principalmente pelo Rafael pela grande conquista. Então, olha só, já estou aqui. Esse aqui é o exercício anterior, vou deixar ele até aberto para a gente poder usar como base. Vou criar o fonte 02. Fonte 02.html. Nossa, eu botei htm, ponto e vírgula. Botão direito, vamos renomear. Ele vai ser .html. Agora sim. Vamos colocar aqui. Fiz besteira, mas dá para resolver. Se você fizer em casa, não tem problema. ptbr, vamos colocar aqui fontes externas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, um h1 com o título e um parágrafo com o lore. Vamos abrir aqui, lá em documentos, estudos, html, exercícios, o meu exercício 18, fonte 02. Beleza, então meu fonte 01 está aqui. Todas essas fontes aqui vieram do Google Fonts, a gente já viu como no vídeo anterior. Se você não viu, acompanha o vídeo anterior. Agora, nós vamos fazer o seguinte aqui. Também vou criar um style local, dá para ser externo também, sem problema. Vou criar um body e nesse body vou colocar tudo com fonte, family. Vou escolher uma das não serifadas, o padrão aqui. E vou fazer o meu h1 ser uma fonte serifada. Aqui, times. Show, já está feito ali. Deixa eu dar uma aumentada aqui, três vezes o tamanho padrão. Olha lá, eu quero botar uma fonte aqui. Aí o meu cliente falou assim, não, mas nenhuma dessas fontes do Google Fonts é a que eu preciso. Eu preciso de uma fonte com coraçõezinhos. Vou pegar uma fonte aqui. Existem vários sites para você pegar fontes externas que sejam gratuitas. Eu gosto muito do Dafonte, Dafonte.com. Provavelmente o teu cliente já vai te dar um arquivo de fonte, que geralmente é TTF, OTF, enfim. E eu vou vir aqui no Dafonte e vou, sei lá, namorados aqui, que eu falei que tem coração. Aqui você tem vários, cara. Lembra que eu falei sobre algumas fontes específicas que são fontes góticas? Uma subcategoria aí das fontes comemorativas. Está aqui, fontes góticas. Uma coisa que é importante é o seguinte, quando você vai escolher uma fonte, por exemplo, essa Berkari Backletter. Você vai falar, nossa, essa fonte é linda. Só que olha só, clica aqui, que você vai ver os glifos. Onde estão os glifos? Estão aqui, lembra em glifo que a gente viu durante as aulas? Está aqui, ela tem todas, maiúsculas, minúsculas. Só que, olha isso, ela não tem nenhum glifo de acentuação. Isso é, a gente que vai utilizar caracteres acentuados para usar essa fonte aqui, não vai rolar. Já nessa segunda aqui, deixa eu voltar aqui, Old London, essa Old London, se eu não me engano, tem todos os glifos. Então, é uma das coisas que você tem que se preocupar, está vendo? Agora eu tenho A com acento, A com crase. Se você escolher essa outra fonte aqui, como eu tinha lá o Berkari, você não vai conseguir escrever nada acentuado, tá? Fica ligadinho aí, fica ligadinho, porque é muito importante você prestar atenção nessas dicas que eu estou te dando aqui. Depois não adianta reclamar. Mas eu quero aqui namorados. Vamos ver aqui se eu tenho esse Lover Larry. Olha, tem a aplicação. Essa aqui tem, fontes acentuadas, tem tudo bonitinho. Ela só não tem fontes minúsculas, está vendo? Ela só tem fontes maiúsculas. Até o A minúsculo é igual a maiúsculo, tem que ficar ligado nisso daí. Mas beleza, eu quero usar essa e vou baixar. Eu vou pegar um arquivo TTF. Então, ele já baixou o arquivo zip aqui para mim. Vou mandar mostrar na pasta, que é a nossa pasta de downloads. Então, tem o arquivo zipado. Eu vou ter que descompactar ele. Então, vou botar o botão direito e vamos extrair tudo. Ele vai criar uma pasta Love Harry. E eu tenho o formato OTF e tenho o formato TTF. A gente já vai falar de formatos, tá? Então, eu tenho aqui uma pasta Love Harry e eu tenho esses dois formatos. Vou pegar os dois arquivos, Ctrl C. Nem sempre, nem toda fonte te dá o OTF e TTF, tá? Já, já a gente vai falar sobre isso, mas eu vou copiar e vou jogar aqui dentro. Documentos, estudos, HTML, CSS, exercícios, exercício 18. Aqui, fonte 002, não é o que eu quero usar. Vou jogar as fontes aqui, certo? Então, é Love Larry. Como que eu vou fazer para carregar essa imagem? Isso aqui você vai botar lá no teu servidor, enfim. Como que eu vou poder usar essa fonte aqui nesse H1, por exemplo? Vou vir aqui, deixa eu voltar aqui na minha página. Já foi lá no da fonte. Então, aqui, nada feito, não foi. Love Larry não funciona. Por exemplo, vou vir aqui no fonte family, vou colocar Love Larry. Não vai funcionar, tá vendo? E não vai ficar com o coraçãozinho. No H1, não funciona. Isso porque eu não criei um font face personalizado, que é o assunto dessa nossa aula. Você vai botar aqui em cima, também como uma regra. Na verdade, é um seletor especial chamado font face. Tá vendo? Você vai escolher essa primeira aqui de cima, que ele já vai montar aqui o font family e a URL. A sua URL, nós vamos colocar o seguinte. Se você prestar atenção, deixa eu deixar aqui no cantinho. A gente tem o nome dos arquivos, é love Larry.otf, love Larry.ttf. Ah, Guanabara, qual é o melhor de usar? Depende do navegador. Tem navegadores que funcionam melhores com o otf. Tem navegadores que funcionam melhor com o ttf. Guanabara, eu posso botar os dois? Posso, tanto que eu escolhi essa fonte aqui justamente para isso. O que eu vou fazer? Na URL, eu vou colocar o nome do arquivo, love Larry.otf, certo? Cuidado, cara. Tem que ser exatamente desse jeito aqui. Se tem espacinho, você bota espacinho. Se não tem espacinho, você não bota espacinho. E tem que estar entre aspas, certo? Esse love Larry.otf, ela é a minha primeira URL. E eu posso colocar aqui também, espaço format. Esse format, eu vou colocar entre parênteses, o formato desse otf. O formato PCOTF, ele pode ser, deixa eu botar um comentário aqui embaixo, para você saber quais são os formatos, tipos de format. Você pode colocar, em primeiro lugar, OpenType. Pode colocar TrueType. OpenType, normalmente a gente bota quando é otf. Open TrueType, geralmente ttf. ttf. Existem fontes OpenType, que são .ttf, tá? Você tem que pesquisar aí, para saber. Ou ficar fazendo testes em todos os navegadores. Você também pode utilizar o Embed OpenType, tá? É um tipo que você vai se deparar aí também. E existe também o TrueType, tracinho AAT. Esse AAT significa Apple Advanced Typography, tá? E existe um último formato, que é formato SVG, de fontes. No nosso caso aqui, esse otf, ele é OpenType. Então, vou botar aqui, format, OpenType. Se você quiser outra URL, você bota vírgula e bota outra URL. E bota lá, lovelarry.ttf. Um espacinho, esse format vai ser TrueType. Aí, assim, a gente já falou sobre isso em vídeos, em áudios. Cada navegador vai ser compatível com um ou com o outro. Só toma cuidado, o lugar que é espaço, o lugar que é com vírgula. Porque tem diferença, tá? Então, se você precisar, assiste esse vídeo de novo. Presta atenção onde eu botei espaço. Presta atenção onde eu botei vírgula, para não dar errado. Outra coisa que você pode colocar aqui também, é o seu Font Weight. Vou botar aqui Normal, por padrão, né? A minha fonte é normal, eu não tenho muitas variações. Eu também tenho o meu Font Style, que dá para botar sublinhado, não é itálico, perdão. Então, eu boto também Normal. Com isso, eu vou até apagar isso aqui, tá? Anota isso daí, pausa o vídeo se precisar para anotar. Eu vou tirar. Então, tirei aqui. Com isso, a gente criou um Font Family, que a gente ainda não deu o nome. Tem que colocar o nome aqui em cima. Eu vou dar o nome de Love. Você pode dar o nome de que você quiser, Love Larry. Eu vou só chamar de Love, tudo em minúscula. Tudo em minúscula, não. Entre aspas, né? Botei aqui o L maiúsculo. Aqui no Font Family, eu vou botar Love também. É o mesmo nome que eu coloquei aqui em cima. Se, por acaso, o Love não funcionar, usa Times, certo? Então, mas vamos, atualizou aqui, já está o título ali. Uma outra coisa que eu tenho que colocar aqui é o meu Font Weight Normal, para ele não tentar fazer negrito, porque está zoado. Isso aí. Esse Normal aqui é para dizer que a fonte funciona melhor no normal. Mas é que eu tive que configurar também manualmente. Então, eu tive o meu título aqui. Pode botar o que você quiser, por exemplo. Olá, vírgula, mundo, exclamação. Olha lá. Olá, mundo, tudo feito com coraçõezinhos, que é a minha fonte personalizadíssima aqui. Uma outra coisa que eu vou te dar dica é o seguinte. Normalmente, a gente não larga a fonte aqui na pasta principal do nosso site. A gente vai vir aqui, vai criar normalmente uma pasta chamada Fonts e vai jogar os arquivos lá dentro. Se você fizer isso aqui, vai parar de funcionar. Já parou. Ele pegou o Times, está vendo? Ele tentou carregar e não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque lovelary.otf e lovelary.ttf, esses dois aqui, não estão mais na pasta principal. Elas estão dentro da pasta Fontes. Então, eu venho aqui, Fonts, barra lovelary. Aqui também, Fonts, barra lovelary. Agora, já está funcionando de novo. Aqui fica muito mais organizado se você colocar uma pastinha para guardar suas fontes. Suas fontes personalizadas ficam em pastas chamadas Fontes. Pode ser o nome que você quiser, mas normalmente é fontes com letras minúsculas. Toma cuidado que se seus estilos estiverem em uma pasta chamada Estilo, você vai ter que botar aqui na frente, depois a gente vai aprender direitinho, quando a gente trabalhar com imagem, ponto, ponto, barra. Talvez seja necessário você fazer isso daqui caso você trabalhe com estilos externos, se estiver em outra pasta. Mas aqui no nosso caso, não é. Depois a gente aprende a utilizar esse ponto, ponto, barra direitinho quando a gente trabalhar com arquivos de fundo. Se não me engano, não é no próximo capítulo não, mas já está chegando esse conteúdo. Certo? Então, olha só. Aprendemos a utilizar fontes. Inclusive, por exemplo, aqui, nesse exercício que a gente está usando o Google Fonts, se você quiser que esse título aqui utilize essa mesma fonte aqui, dá para pegar isso aqui, copiar, vou lá no exercício, no fonte 001, vou colocar aqui em cima, fora de qualquer seletor, criei lá o meu font face, e agora eu tenho aqui, tudo aqui, eu quero o meu H1, cadê meu H1? Em vez de Frederica Great, eu quero Love. Olha lá, funciona sem problema nenhum, contanto que tenha essa minha regrinha aqui, font face pré-configurada e funcionando. Inclusive, te mostrei como colocar dois formatos aqui, o OpenType e o TrueType, que vão ser compatíveis, cada um com o seu navegador específico. Internet Explorer é com um, o Edge é com outro, o Opera é com outro, o Firefox é com outro, enfim, geralmente, TTF e OTF funciona em todos os navegadores. Fechou? Você está gostando desse curso? Está achando que ele é útil para você e também para uma comunidade inteira? Então, não pensa duas vezes antes de compartilhar esse curso com as pessoas. Se você participa de qualquer comunidade, qualquer grupo no Facebook, se você tem aquele grupão de estudo do seu colégio ou faculdade no WhatsApp ou no Telegram, não esquece de divulgar os nossos links. Você ajuda muito divulgando o link da playlist completa. E como esse curso vai ter 5 módulos, vão ser 5 playlists. Eu te agradeço bastante se você ajudar a compartilhar. E se o compartilhamento for pelo Instagram, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Aprendemos muita coisa. Essa parte que eu falei nesse vídeo, a gente não colocou no capítulo, mas está aí um vídeo explicando como colocar fontes externas. Caso o seu cliente apareça aí, brote com o arquivo TTF, falando, não, eu quero usar essa fonte. Também te ensinei a fazer e também te ensinei sempre preferência a utilizar o Google Fontes, porque isso deixa teu site mais leve, mais espertinho e mais padronizado. Mas se você quiser fontes personalizadas, está aí a técnica para você. E nada impede, como a gente viu no final, de misturar uma técnica com a outra sem problema nenhum. Fechou? Então é isso. No próximo vídeo, a gente ainda vai continuar falando sobre fontes. Cara, esse assunto é extremamente extenso, assim como foi o assunto de cores, mas com certeza você deve estar gostando bastante. Beleza? No próximo vídeo, eu vou te dar uma dica de como você descobrir que fonte o seu site está usando. O seu site não, um outro site está utilizando. Beleza? Você não perde por esperar. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, treina, pratica, anota tudo para você poder virar um desenvolvedor especial de desenvolvimento web. Valeu! Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.